A feira de cupira tem de tudo pessoal, olha que maravilha, macaxeira descascada, tem também o quiabo, tem o machixe, esse é o quiabo, aqui é o machixe, e a partir de 3 contas aqui ó, a gente vai girando, vamos continuando a tomada de preços, hoje dia 22, aqui a gente tem de tudo, deixa eu mudar de lado aqui né? Olha que feira fantástica pessoal, muita mercadoria, e o tempo está fechado hein, eu acho que vai cair uma chuva, aqui o pessoal está vendendo Siriguela, olha Siriguela na bacia hein, está de quanta baciada ali jovem, bom dia? 3 contas, 2 a 5, olha aqui pessoal, ainda tem um chorinho aqui ó, e tem acerola rapaz, está enchendo, derramando ali ó, a ficha está cheia né padrão? Cheia, é vitamina C, e o senhor está levando um monte de bacias, é bom demais né padrão? Olha aqui, o cidadão do senhor pode levar um monte para casa rapaz, a acerola está bonita hein, e o suco é vitamina C né padrão? É vitamina C, é bom demais, é bom demais, é bom demais, vamos lá, vamos girando, o pessoal está pegado aqui ó, eita rapaz, olha a graviola, olha a lapa da graviola ali, está de quanto aí o quilo Gilmar? 5 conto ali rapaz, o patrão está levando uma fruta bonita para casa né padrão, bom dia, bom dia, e o suco da graviola é testada né padrão? É gostoso demais né? Um dos melhores né? Com certeza é Olha, e saudável pessoal, olha a lapa da graviola, olha só, aqui a gente está na banca do Gilmar, feira do dia 22, muita fruta aqui, e a senhora está gastando também né senhora? Ou então, mas está muito caro hoje viu? É a feira que é o terceiro Natal né? Natal, as frutas aumentaram muito E tem que ter uma uva na mesa né? É então, com certeza Aquela ceia bonita Então, nem que seja um pouquinho né? Não compra muito, mas compra pouco né? É então E faz do mesmo jeito Manda um abraço para o meu esposo Joaquim, que ele é seu fã, eu assisto direto Feliz Joaquim, é? Feliz Joaquim, é um abraço e Feliz Natal Feliz Natal amigo, que Deus me abençoe Amém, a nós todos A gente vai girando direto de cupira, muita fruta Olha gente, a ceia do Natal vai ser fata E aqui a gente tem a melancia rapaz A bicha está madura aqui ó Está de conta talhada, Patrão 2,50 meu amigo, 2,50, 4 e a banda é 8 Boa pessoal Tem até a banda aqui pessoal, de 8 conto aqui ó E aí a gente faz 15 na bichona inteira né? Olha a lápada da melancia A gente vai girando na feira de cupira Eita que a ceia do Natal aqui O camarada vai montar com muito queijo Muita fartura né Patrão E a coisa, o queijinho de guarda lá de Birajuba aí Coisa extra Está 25, o queijinho natural 25 É o furadinho, o jeito que o pessoal gosta O pessoal gosta mais do furadinho né? É, mais saboroso né? Olha, mais saboroso né? E a coisa E tem o queijo de manteiga Queijo de manteiga também A banca está bonita aqui né Galego? Bom dia Está bonita, bom dia Eita, veio lá de cruz para a cupira Vem de cruz para a cupira Está uma feira bonita hoje né? Está bonita, muito animada Muita gente na feira E o pessoal tudo comprando e vendendo Que coisa boa É uma feira que antecede o Natal né? Exatamente é Pois é E desejar um Feliz Natal para todo mundo Para todo mundo Feliz Natal para todo mundo que está aqui E para todos que estão em casa também né? É verdade Isso que é bom Olha que banca bonita aqui Galego Tem de tudo né? É, tudo e tudo tem Uma castanha Castanha, exatamente Ah bai Até o Zezinho está experimentando né Zezinho? A castanha está boa Está gostosa Boa a primeira Olha aí pessoal Olha a lápia da castanha Galego Castanha grande Castanha grauda Está de quanto um quilo? 55 reais 55 o quilo O quilo Mas também é boa Tem a bicha caramelizada ali né? Castanha doce né? Olha aí é doce É Faz de quanto um quilo? 55 também 55 Olha aí O camarada escolhe O doce O seu doce Exatamente é Bora lá Vai provar da castanha né Zezinho? Vai provar da castanha Vou levar para o bota daqui a pouco Está certo É bom demais Tomar uma cana e comer uma castanha Opa Que é de lei né? Que é de lei rapaz Final de ano chegando né Zezinho? Final de ano chegando A gente tem que comer uma castanha Para ficar mais forte E desejar um Feliz Natal para a clientela Feliz Natal para toda a clientela Todos os mesmos preguês E a população em geral de Cupira né? É verdade Esse é o Zezinho do bar Já experimentou a castanha do Caju pessoal Vou colocar aqui embaixo Pegar uma cana ali Vai voltar para comprar a castanha Olha aí E tem cocada Tem rapadura Tem de tudo aqui viu? Tem de tudo Tem até ovo Capoeira rapaz Capaz né? De capoeira Aí é o filé da galinha né? Aí é o filé É o ovo De forte É forte É o bife do zoiudo O ovo desse tem para dar para o 3 de grande É a primeira Olha que banca bonita aqui pessoal Olha lá Senta o dedo no like Cupira A gente vai seguindo Eita que a feira hoje está pegada pessoal Hoje é dia 22 Olha lá Aqui está chegando mais mercadoria aqui ó Olha o maracujá aqui ó Olha lá o maracujá Aqui é bom para tomar o suco e ficar calminho Olha o quanto vendedor? Dois reais o moinho aí Dois reais o moinho Dois reais o moinho aqui É Delícia suco de maracujá né senhora? Dois reais o moinho Muito bom Dois reais o moinho aqui ó Aqui também tem o jambo Olha os moinho de jambo Dois reais o moinho Dois reais o moinho aqui pessoal Dois reais o moinho aqui Feijão maduro gente É feijão de arranca né senhora? Bom dia Bom dia Feijão pau É o feijão pau? É Ih é senhora Mas ele não é duro feito de pau não É não É gostoso Cozinha bem Cozinha bem e é um feijão gostoso Ela trouxe de onde esse feijão? Ela trouxe por cima de brejinho Ah do brejinho lá na serra? É Nós sim é naquele torrão viu? É Brejinho de panelas né? Eu sou natural daquele sítio Tá bom Brejinho É da família dos Bezerra Aham Bezerra e dos Campos O Parque de Pai Tá bom A senhora mora lá é? Não eu moro aqui Ah a senhora mora aqui Eu me criei logradouro Logradouro? É Olha só Eu vou passar um alô para uma filha minha Pode mudar uma alô senhora Alô paizinha Amanhã se Deus quiser nós estamos partindo para isso Se Deus quiser O Piauí Eita Serra Veia Serra Veia Piauí Vai passar o Natal com ela? Se Deus quiser Vou passar o meio com ela Que maravilha né? Tchau filha Ela vai ficar muito feliz Ela assiste muito É mesmo? É Ela vai ficar feliz Ela gosta de assistir E receber a senhora viu? Obrigada Deus abençoe E tá de quanto feijão senhora? Tá de três Três pontos É Tem isso aqui ó Isso aqui é o que a senhora? É o tempero de cimento de coentro Tempero de cimento de coentro? É Eu faço para vender É mesmo? O povo procura muito Olha a senhora Além de cimento de coentro Tem mais o que aqui dentro? Tem cebola Tem alho Tem pimenta de cheiro E coentro de folha Olha aí pessoal E fica gostoso o tempero É bom Gostoso Você procura aqui Na carne né? É na carne No feijão No quimbutar Só não no arroz né? Certo Mas o resto das coisas O quimbutar Fica bom Gostoso Garante que é bem gostoso Gostoso E tá de cinco aí? Dez Dez contas Dez Porque tudo tá caro né? Tudo tá caro né senhora? Dez contas aqui Agora é cimento de coentro Concentrada né? Com certeza Olha aqui pessoal Então quem quiser comprar Pode me procurar Pode vir Não tem aqui perto do do Bolsa Família, eu sempre vim daqui. Toda quarta-feira? É. A feira vai ser na próxima terça, né? É isso mesmo. Muito bom. Felizmente eu não tô aqui. Eu tô viajando amanhã, se Deus quiser, eu não tô. Boa viagem pra senhora, viu? Obrigada. E um Feliz Natal. Ah, pro senhor também. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, semente de coentro, concentrada. E tem aqui o feijão. Eita, que delícia, viu? A gente vai girando direto de Cupira. Amanhã a gente vai estar em Cachoeirinha, na Terra do Couro e Aço. Por aqui a gente tem a melancia e o patrão tá gastando, né, patrão? Beleza, gastando, né? Gastando, já. E aí, tá tudo bem? A feira tá... Tá boa, tá beleza, né? Tá pegado, né? Tá barato, tá pegado, né? Feliz Natal. Valeu. Valeu pra você também. A gente vai girando direto de Cupira, pessoal. É a feira do Natal, né? Pelo menos que anteceda o Natal. Aqui tem coco até umas horas, né, patrão? Vendo, meu patrão. Tá de quantos coco verde? É coco verde. Coco verde. Tá de quantos bicho? Hã? Tá de quantos bichão? O maior é um e cinquenta e de um real. Tem de um real, é? Tem de um real. Pra todos os gostos, né? É. Tábando um de cinquenta, cobrando de um real. É. E toma água do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E docinha, né? É. Viu de onde? Chã das panelas? Chã das panelas. Pô, a terra é maravilhosa, né? É. Obrigado aí, viu? A gente vai girando direto de Cupira. Hoje, dia vinte e dois. E aqui tem fruta na bacia, pessoal. Olha as bacialas aqui, ó. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor. Pessoal, tá pegado. Vamos girando direto de Cupira, pessoal. É uma feira gigante, né? Olha, deixa eu ver ali. E aqui a gente tem graviola, rapa. Olha a lapa da graviola aqui, ó. Eita, rapa. Achamos mais graviola. Mas de quantas graviolas, patrão? A graviola tá de cinco de quatro. Cinco de quatro? É. Essa que veio lá do brejinho, foi? Lá do brejinho, essa aí. Eita, rapa. Foi do brejinho de panelas aqui, pessoal. Já foi bem tudinho, hein, bô? Ó, é. E as maduras já foram embora tudinho? Foi igual tudinho. Só tem uma madurinha, cada pequenininha lá. Ó, tem uma pequena aqui, madura. Tá de quanta pequenininha? Dois reais. Dois conta ali, pessoal. A gente tá bem madurinha, né? A gente tá em Cupira. Vai metendo o dedo no like aí, pessoal. Tem de tudo. E aqui tem o queijo. Queijo aqui é sucesso, né, patrão? É, beleza. Só vem aqui na barra. É, na barra. Olha aqui. E o preço do queijo tá de quanto? Vinte reais na barra. Vinte e conto? É. É um queijo delicioso. Queijo caseiro. Pode botar na cena do Natal que vai fazer sucesso. Vai fazer sucesso e muito. E desejar um Feliz Natal pra todo mundo, né? É. Olha aqui, pessoal. Vinte e conto. Aqui não é no quilo, não, viu? É na barra. Eita. E aí tem a laranja, né? Cinco por dois. Laranja pera. É. Cinco por dois aqui pra fazer suco. É. É bom demais, viu? A gente vai girando. Obrigado aí, viu? E a feira tá pegadona aqui, ó. Muita mercadoria, gente. Olha aqui, ó. Olha lá. O pessoal tá pegado aqui. Tem feijão maduro. Tudo bem, Estadão? Tudo bem, Estadão. A feira tá maravilhosa. Só vai pra panela, né? É. Desde que já. Sabe, eu vou lá tirar uma toadrezinha. Leva a gata pra lá pra não arrochar, viu? Leve lá. O rádio de gado, viu? Pra gente acunhar, né? Se quiser, na hora. Valeu, valeu. A gente tem um feijão aqui, ó. O patrão tá debulhando agora, né, padrão? É, é. Feijão maduro. Eita, tá de quanto? É oito reais o pacote. Oito conto aqui. É, pra comer com carne de bode. Eita. Pra comemorar o Natal. Aí é bom demais, né? Com a família, não é bom? E aí ainda tem machixe e quiabo. Machixe e quiabo. Tá na promoção hoje de maracujá. Maracujá. Pra fazer suco que é calmante. Dá pra ficar calminho, né? Calminho, calminho. Nada de nervosismo, né, padrão? Não, de jeito nenhum. A de quanto a lapra do maracujá? É, é três por dois. Eita, rapaz. De jeito vindo até com um real por aí, né? É verdade. Mas aqui é promoção. Só vendo promoção de Natal. Promoção de Natal. E vem comprar. E vem comprar. Feliz Natal pra todo mundo, né? Pra você também. Valeu. Valeu, bom trabalho. A gente vai girando a Feira de Cupira. Feira de Cupira é tudo de bom, pessoal. E aqui a gente tem a banca, ou a barraca do caldo de cana do Formigão. Vamos fazer um comercial aqui do Formigão, né? Vamos lá, bom dia. Aqui é a barraca do Formigão. Tem pachal de queijo, carne, pizza. Tá apenas dois reais. E tem também caldo de cana, né? De um reais e de dois. É moído na hora, né? É na hora. O pachal também é frito na hora, viu? Qualquer coisa, estamos por aqui. Barraca do Formigão. E desejar um Feliz Natal. É, desejo por todos os clientes. Feliz Natal, um próximo ano novo, né? E aqui também vende Avon, Natura, Boticário. Aqui vende de tudo. Caruaro da Sorte também. Água em Precisar, estamos por aqui. Olha, quem quiser andar cheiroso, né? É, andar cheiroso. Pode falar com a Josena, uma das três irmãs da Coab. E um abraço pra meu tio em São Paulo, José. Essa tendência é desenrolada, hein? Família Formigão. É desenrolada. Aqui é assim, tem que ser desenrolado pra vender, né? É verdade. Aqui eu quero desejar um Feliz Natal e Ano Novo pra todos os clientes. De Culpira, Lá de Grande, de Catende, né? E também convidar todos, se quiser fazer um lanche, venha. Tem tal de cana, pastel, enroladinho, viu? Estamos aí toda quarta-feira. Ali tá, irmão, aí também. E dizer que 2022 continua, né? Continua, né? Com saúde, paz, né? Pra todos nós e agradecer a vida, né? É verdade. Amém. Formigão! Feliz Natal, Formigão. Feliz Natal aí pra clientela, né, Formigão? Agora, seu Feliz Ano Novo pro povo de Culpira, né? Todos os clientes meus, né? Que é Feliz Ano Novo e Natal, né? Tá chegando aí. E muita riqueza pra nós. E muita saúde, né? Muita saúde. Saúde pra todo mundo aqui, pessoal. Senta o dedo no like. É a família Formigão aqui, ó. É Caldo de Cana de primeira. Valeu. Deu. 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 Obrigado.